O cara que não sabe o que é gravar, o cara que não sabe o que é nada, meu irmão, a gente vê vídeo, o cara fica botando imagem dele, tipo, com o áudio, tá ligado, dos meus trampos, mano, esse vagabundo, esse pilantra aí, e aí ele ia colocar show de novo aí, tipo... Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que coiotes usam suas redes sociais para pedir ajuda a seus fãs. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, no último fim de semana, Coyote, ex-vocalista da banda Luxúria, usou suas redes sociais para desabafar com seus fãs, seguidores e contratantes. Logo após surgia aí alguns cantores, onde segundo ele, estava se passando por sua pessoa aqui em São Paulo, ele usou seus stories no Instagram para desabafar e falar várias coisas. Eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final, para você entender tudo o que Coyote está falando. Mas se você não viu o vídeo desse cantor, onde ele disse que é Coyote, eu vou te mostrar esse vídeo, onde posteriormente eu vou mostrar o vídeo completo que Coyote deixou lá em suas redes sociais. Vamos ver! Alô minha galera de Jacarei região, aqui que está falando o cantor Coyote Luxúria, quero dizer para vocês que neste sábado agora, dia 7 de novembro, vamos estar lá no Pesqueiro Família do meu amigo Chiquinho, vai ter muita luxúria, vai ser mais ou menos assim, ó. Lame, lame, sou um gordinho gostoso, mais velho! Pois é rapaziada, agora vamos ver o vídeo que Coyote deixou lá no seu perfil oficial no Instagram, falando sobre esse cantor que também se disse chamar Coyote, vamos ver! Olá gente, boa noite! Então gente, falar de um assunto chato, chato né, que é chato mesmo, é falar desse cara aí que fala que ele quer ser eu, ele cismou, ele é o Coyote, esse pilantra aí, tá ligado mano? O cara que não sabe o que é gravar, o cara que não sabe o que é nada, meu irmão, a gente vê vídeo, o cara fica botando imagem dele, tipo com o áudio, tá ligado? Do meus trampos mano, esse vagabundo, esse pilantra aí, e aí ele ia colocar show de novo aí, tipo, tô né, que ele não vai conseguir, que a gente tá no pé dele mano, tá ligado? Vocês que souber, denuncie, denuncie mesmo mano, manda mensagem aqui pra gente, vem aqui via direct, marca a casa de show, vê onde é que passa direitinho pra gente, informa, passa essa informação pra gente, por favor, viu? É nóis, tamo junto, vamos pegar esse pilantra, pá! Olá gente linda, boa noite gente, agradecer a todos vocês que vêm trazer aquela mensagem de apoio, pá, tá ligado? Sobre o assunto desse safado, mais uma vez eu vou falar aqui desse cara, vou bater o tempo todo, tá ligado mano? Eu quero que vocês entrem nessa briga comigo aí, vocês que acompanham meu trampo, vocês que sabem da luta, eu acho que tem fã aí que me segue a... Desde a época que eu tava ali no Hit do Povo, sabe da minha luta, da minha trajetória, da minha caminhada, que não foi fácil Galera sabe gente, eu vim bem de baixo mesmo, tá ligado? Sou ex-mototacucista, onde eu trabalhei na cidade chamada Itororó, cidade de onde eu nasci, a cidade da Bahia, cidadezinha pacata, mas que tá no meu coração Então, eu ralei muito nessa vida aí pra chegar onde eu tô hoje, tipo assim mano, é muito injusto você ver um cara, tá ligado? Chegar simplesmente e falar, eu sou o coiote, e sair levando o seu dinheiro assim na cara dura e o foco Tipo assim, parece que permite, porque parece que aqui no Brasil tudo pode, sacou velho? Beleza, aqui parece que no nosso país tudo pode, mas tipo assim, falta de caráter desse safado, tá ligado mano? Falta de caráter mano, que você não tem caráter não, o seu f*** foi gravado por mim, entendeu? Mas então isso aí tudo, a gente faz muita prova que a gente tem contra ele, entendeu? Eu quero ver se é a justiça, vai dar moral pra eles mano, na moral, eu só quero ver, porque é muita sacanagem o que esse cara vem fazer E se o nome for justiça, eu quero justiça contra esses caras velho, porque na moral, é muito tempo que esses caras vêm fazendo pilantragem com a gente aí Principalmente comigo, tá ligado mano? Que tá sendo mais atingido nessa história toda E tô aqui mesmo, tá ligado? Pê da vida mesmo com esse cara É um tal de um Reginaldo e outro é um safado, que fala que é o coiote aí, tá ligado mano? Eu tô ligado que eu sou bloqueado em todas as paradas deles aí, pra mim não ver nada deles, mas A galera sempre tá informando pra gente, sempre mandando alguma coisa aí, o que você souber Desse safado, principalmente desse safado, desse coiote aí falso, descarado Que coiote é o caralho meu irmão, você nunca foi coiote, tá ligado mano? Você deveria fazer a sua própria identidade, sacana, na moral, largar de ser covarde mano Sai de trás da máscara meu irmão, seja você mesmo bandido Pilantra, você não tem caráter É tipo assim, uma pessoa como você, tá ligado? Que isso aí já faz tempo, sacou mano? É muito tempo que esse pilantra vem aí me copiando aí, falando que sou eu, se passando por mim, enganando o povo E desde já também quero agradecer toda a galera que veio com aquela mensagem de apoio Gente, às vezes não dá pra gente responder todo mundo, porque é muita gente Mas pô, valeu mesmo pelo carinho de vocês, viu? E é nós, estamos juntos E ó, tá chegando muitas novidades Novidades tem demais pra vocês E vocês não tem ideia como tá vindo o repertório Beleza gente? Beijo, fica com Deus e tenha uma boa noite Pois é rapaziada, como vocês viram aí Coiote está indignado com isso que vem acontecendo com a sua imagem Eu, Emerson Weasley, não gosto muito de falar sobre esse assunto Mas eu gostaria de ver a sua opinião sobre esse caso O que é que você acha desse cantor que se diz ser coiote também? Vale nos ressaltar que uma marca, pra um cantor falar que a marca é dele Tem que ter o registro no INPI Eu não sei se coiote tem, eu não sei se esse cantor também Que se diz ser coiote, tem o registro no INPI Vamos ver aí os próximos capítulos aí pra ver o que é que vai dar Se você gostaria de ver o próximo capítulo dessa novela É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações Porque assim que sair mais alguma conversa Eu vou estar atualizando aqui pra vocês Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado e eu te espero no próximo Tamo junto